Gente, olha só, um homem, ele foi denunciado por vizinhos, acusado de matar a mulher a facadas, isso em Campo Grande, na capital. Ele confessou o crime que aconteceu na semana passada, na última quarta-feira, dia 28 de julho. O corpo da vítima só foi encontrado nesta segunda-feira, na cozinha da casa, onde os dois moravam. Os policiais encontraram o corpo da vítima na cozinha. E ao ser interrogado, o autor do crime confessou que matou a esposa e que manteve o corpo no mesmo local durante quatro dias. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, Elaine Benicasa, deu mais informações sobre o caso. Na noite do crime teriam discutido, ele então foi dormir, teriam discutido por conta do sumiço de alguns anéis que ela alegava que ele teria pego. Após a discussão, ele foi dormir, quando então ele acorda com a vítima novamente xingando, discutindo com ele, na posse de uma faca. Ele então toma a faca das mãos da vítima e ela sai correndo até a cozinha, ele corre atrás da vítima e, segundo ele, desfere dois golpes. Que ele acredita ter sido um no pescoço e outro nas costas da vítima. Exatamente quantos golpes de faca foram, nós só vamos ter certeza com o laudo da perícia. Toda vez que saía para trabalhar, o autor deixava a casa trancada. Com o tempo, de acordo com relatos da polícia, os vizinhos começaram a se incomodar com o cheiro e acionaram as autoridades. A polícia militar compareceu ao local e, em conversa com vizinhos, perceberam, no momento que a PM se encontrava ali junto com a perícia, que o autor passava de bicicleta na frente da casa, no momento em que os vizinhos o acusaram, aquele ali é o convivente da vítima. E, logo em seguida, a PM foi atrás, ele tentou empreender fuga, mas foi preso. Ele foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e também respondendo pelo crime de feminicídio consumado. Foi iniciada, nesta semana, a campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres de Mato Grosso do Sul. O objetivo do Agosto de Lás é divulgar a Lei Maria da Penha, que completa 16 anos, e conscientizar a população. A campanha é necessária, diante dos números de feminicídio no Estado e na capital. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, mostram que Mato Grosso do Sul registra, até o momento, 25 feminicídios desde o início do ano. Ou seja, a cada três dias, uma mulher é morta no Estado. Só na capital, sete mulheres foram assassinadas em 2022. A delegada Elaine Benicasa deixa um recado para as mulheres e relembra que existem meios de comunicação para a denúncia anônima. Eu oriento todas as mulheres a sempre se aperceber nos primeiros sinais de um relacionamento abusivo. Para isso, ela precisa ter informação. Então, muitas vezes a mulher sente que ela está entrando no relacionamento abusivo, mas ela não se apercebe e acaba, meses depois, se vendo vítima de uma violência doméstica. Então, tente não entrar em relacionamentos onde você perceba um controle excessivo, um ciúme excessivo. Que o homem te trate como posse, propriedade. Que muitas vezes não deixa a mulher nem ter contato com sua própria mãe. Ou ir ao mercado da esquina. Então, se aperceba dessas situações. Porque a mulher é um ser igual ao homem, tem suas vontades, tem suas liberdades. Então, que não entre inicialmente. Uma vez já se apercebendo dentro dessa situação, tente procurar ajuda na polícia. São vários os canais de denúncia, inclusive de denúncia anônima. O canal 180 diz que 180, que é um canal vinculado ao Ministério da Justiça. Não há necessidade de se identificar. Essas ocorrências são também direcionadas à delegacia para apuração. Há o canal do Tribunal de Justiça, onde as mulheres podem solicitar medida protetiva mesmo sem a ocorrência. Sem o registro da ocorrência. Está ali no site do Tribunal de Justiça. E também no site da Polícia Civil tem a possibilidade de registro da ocorrência.